Nós estamos aqui numa granja em Porto Feliz para entender quais são os benefícios desse produto e conhecer sobre a produção desse ovo. Porque as nossas galinhas são felizes. Elas são felizes porque elas têm esse livre acesso ao pasto, elas têm esse livre acesso ao verde e elas ciscam. Então, com isso, elas são galinhas felizes que, aliado ao know-how francês, com a qualidade francesa, só nós, nós somos pioneiros, só nós temos esse diferencial.